Aí o Sérgio Oliveira colocou aqui, olha lá. E quando a outra pessoa bloqueou tudo, redes sociais, telefones, WhatsApp, fica mais difícil. Pode acontecer na outra pessoa estar a usar a mesma técnica, publicar coisas para nos tentar atingir. E pode ser, a gente não sabe o que a outra pessoa está pensando. Mas é o que eu sempre falo, a pessoa que bloqueia, que não deixa, eu não me preocuparia ainda, porque assim, me preocuparia, né? Eu digo, não me preocuparia de falar, acabou, agora já era, bloqueou, porque não quer mais. Não, na verdade, é porque essa pessoa, muitas vezes, ela não quer enfrentar o sentimento que ela ainda tem, então ela prefere não ver, não ouvir, não falar. Tanto é que dentro lá do programa eu falo, uma das coisas que nós temos que fazer a entrar nos contatos zero é não ter contato com as coisas da pessoa, para você não se maltratar e dar tempo de você resgatar o seu emocional para o estado neutro. Porque, quer ver, ó, eu não sei se vocês têm essa mania, mas eu já escutei um monte de gente falar, que fala assim, ó, ah, Luciano, eu saí e tal, mas eu estou meio com um vício. Eu falo, vício do quê? Eu fico entrando no WhatsApp para ver se a pessoa está online, para quem não está bloqueado, né? Para ver se a pessoa está online, ver se ela está digitando. Eu entro umas 30 vezes por dia no WhatsApp. Alguém já viu isso? Alguém já fez isso aqui? Não. Não.